Cabeceira da ladeira do Chicão, olha só como é que já tá aqui ó, tá vendo aí? Hoje dia 6 de novembro de 2021, né? No mesmo ano, a cena tá se repetindo, né? A toleira já se formando aqui, duas carretas já engatadas, não adianta nem entender que tá aqui. Chegando aqui próximo à casa do meu amigo, ali, vai, vai, olha a tritãozinha dando um ralho, dando uma sambadinha. Vou jogar a bruta aqui, olha, esquecendo de, não esquecendo de mandar um alô pro nosso amigo Rafael Serra Mais Potência. E deu uma, um up, aí na nossa bruta, a gente tem que fazer um registro aí, uma puxada pra ver como é que vai ser o comportamento dela. Olha só, inverno na Transamazônica, muita chuva aqui entre quilômetro 213 de placas. Hoje dia 6 de novembro de 2021, às quatro e meia da tarde, estamos nos aproximando aqui da ponte, próximo aqui ao quilômetro 224. Muita chuva, quilômetro 217, a ladeira tá bem lisa, passamos lá, olha só, rapaz, ali na caminhonete, o cara tá levando um fogão descoberto. Tá molhando o fogão todo, moço. A ladeira do 217 tá bem lisa, mas não tem nenhum veículo ainda lá. Nós estamos indo sentido placas, no caso a subida da ladeira fica placas sentido uruará, né? Como tá chovendo em placas, talvez os caminhões, os carretos devem estar esperando passar chuva, né? Mas, pelo visto, hoje não vai ser um dia bom de subir aquela ladeira porque tá bem dublado aqui e talvez o sol não apareça mais pra secar ela, né? Então, vai ficar complicado pra eles subir, né? Vamos ver o pessoal aí do transporte de passageiros aí, os ônibus, né? Porque eles não param. Vamos ver se eles conseguem subir lá a ladeira do 217. Beleza, galera? Pra quem quiser acompanhar aí mais aventuras, o dia a dia na Transamazônica, nossas aventuras aí puxadas e muitos, como posso dizer, muitos flagrantes que a gente consegue registrar aí na Transamazônica, acesse nosso canal lá no YouTube, Inverno na Transamazônica, que tem aí belas aventuras pra vocês, ok? Se forem viajar aí e pegar esse trecho, placas do Uruará, talvez Rurópolis, a meteorologia lá tava mostrando chuva também de placas sentidos Rurópolis. Já saiam preparados, né? Levo uma aguinha, uma farofinha de ovo e um cobertorzinho pra poder ficar dentro do ônibus e tal. Beleza? Olha só, a gente tá aqui chegando aqui próximo à casa do meu amigo Ari Baiva. Olha, olha a tritãozinha dando um ralho, dando uma sambadinha. Vou jogar bruta aqui, olha. Esquecendo de, não esquecendo de mandar um alô pro nosso amigo Rafael Serra Mais Potência, que deu um up aí na nossa bruta. A gente tem que fazer um registro aí numa puxada pra ver como é que vai ser o comportamento dela. Já estamos fazendo aqui os últimos retopes, os últimos ajustes, né? Já troquei os pneus. Já troquei os pneus, coloquei os pneus aí de chuva, de lama. Pra ficar no jeito, que novembro promete muita chuva. Novembro, dezembro, janeiro vai emendar tudo aí. Beleza, galera? Um abraço a todos. É isso aí, meu povo. 6 de novembro. Trans Amazônica aí. Transbordando de água. Passando aqui a... Na chegada da vila, do quilômetro 224. Olha só como é que tá aí. Muita chuva hoje. Essa frente aqui da vila tá com muita vala. Muita vala, água que escorre de lá da vila pra dentro da cidade aqui, ó. Olha só. Olha a buraqueira. Bem perigoso aqui. Já tá com cautela. Vamos chegar ali na ladeira do Chicão. Chicão, já já. Vamos ver como é que tá lá. É um trecho ali que dá bastante problema. Logo ali à frente tem um lugar que tem um buracão. Semana passada tava bem grande. Com essa chuva aí vai... Tá uma piorada. E é bem no lugar plano. Buraco. Ó. Ainda aí um F4000. Vamos ver se não vai subir lá a ladeira do ano 17. Truva pesada. Pesadona, pesadona. Eu quero saber o que que aquele cara vai fazer com aquele fogão. Dá que chegar aqui e falar pra mulher. O fogão. Trouxe o fogão. O fogão tá ali em cima. Olha só o raio. O fogão. Olha aqui. Aí, truvao, menino. Ele tá doido. Olha. O fogão não vai servir pra poder fazer mais nada, burro. Olha. Deu um sinalzinho pra gente passar. Vamos passar. Olha aí o fogão aí. Olha aí o fogão. Vamos dar uma acelerada na burra aqui pra ver se ela tá preparada mesmo ou não. Os atoleiros. Vamos pegar ali no buraco que tem aqui na estrada. uns lugares aí na Transamazônica que faz atoleiro no plano, tá vendo? O buracão que tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó o buraco. A carreira tem que passar beirando do outro lado lá. Buraco aqui meio fundo, ó. Já tá bem liso aqui. Aqui é fácil dele sair, né? Qualquer puxadazinha já ajuda a sair. Vamos embora. O povo. Chegando aqui na curva da ladeira do Chicão. Olha só aí. Quem assiste o canal do Nene aí, tem uns vídeos no canal dele. Inclusive, hoje procurei os vídeos aqui na Transamazônica. No canal do Nene, não achei. Foi gravado aqui, nesse local. Cabeceira da ladeira do Chicão. Olha só como é que já tá aqui, ó. Tá vendo aí? Hoje, dia 6 de novembro de 2021, né? No mesmo ano, a cena tá se repetindo, né? A toleira já se formando aqui. Duas carretas já engatadas. Não adianta nem tentar puxá-las aqui, porque é o jeito que tá aí pra frente, ó. E pra quem conhece a estrada, daqui até o asfalto, não dá 800 metros pra chegar no asfaltozinho que tem ali em Placas. Meu amigo e primo, Thiago Brandão, ali, tá vindo ali da cidade de Placas, da fazenda dele ali, a vizinha nossa ali de propriedade. Inclusive, ele gravou um registro neste mesmo local. Ele passou aqui a pé e tá aí no canal. Ele registrou um vídeo pra gente, mostrando. Logo ali à frente tem outra carreta. Isso aqui, pra travar, tá bem fácil. Qualquer ônibus... Olha o raio. A gente perdemos o raio ali. Qualquer ônibus ou um outro caminhão que tentar passar ali entre aqueles dois e atravessar, já a estrada já fica bloqueada. Praticamente dentro da cidade. Ó, um outro caminhão aqui. Esse daqui conseguiu encostar. Lembrando que Ladeira da Lambreta e Ladeira do Curvino, que a gente mostrou aí e fez uns vídeos, um vídeo onde o Curvinha tava encorrentando, foi empissarrada durante essa semana. Colocaram uma pissarra lá, graças a Deus, né? Então, tomara que aguente aí até a chegada mais forte aí do inverno nosso aqui. E hoje as máquinas mexeram aqui, ou iam mexer na Ladeira do Chicão. E aí já tá dando esse bloqueio na estrada. Vamos ver se mais tarde aparece alguma máquina pra poder tirar aqui o barro pra o pessoal seguir viagem, né? Lembrando que daqui pra Ruropos são mais 90 quilômetros de estrada de chão e pelo que a gente acompanhou aqui, tá chovendo pra lá também. Ó, logo ali à frente, ó, pra vocês verem. Lá, ali onde tem aquele monte de luz ali, muitos veículos vindo ali na frente, ó. Lá já é o asfalto. Ó, e aqui embaixo outro caminhão, já na beira do... do barranco ali da estrada. Já embaixo, esse pedaço aqui, no lado esquerdo aqui, ó, tem tipo uma água que corre ali, não sei se é de represa, porque ela corre aqui nesse lado esquerdo aqui, ó. E dá uma enxurrada zona bruta mesmo aqui, ó. Olha o jeito que tá aí. Não sei se passou máquina hoje aqui, o caminhão passou por um lado. Vamos esperar o motoqueiro passar aqui. As máquinas mexeram hoje, é... Assim, eu não... Como a gente acompanha o... A meteorologia, a gente sabe que já tinha 90% de possibilidade de chuva hoje, né. Então hoje seria um dia pra não se mexer na estrada. Mas, infelizmente... Olha só a situação aí dos nossos amigos aí. O GDT ali. Caiu no buraco. Buraco feio. Vamos esperar essa chuva passar e vamos voltar aqui pra poder... Ver como é que... Ficou essa situação, né. Que vai ficar, na verdade. Galera de moto aí, na chuva. Eu vou finalizar o vídeo só na hora de chegar no asfalto ali, que é pra vocês verem aí a distância que tá, de onde estão as carretas ali, pra chegar o asfalto. Só lembrando que o trecho de asfalto são apenas 8 ou 10 quilômetros pra chegar em placas e depois de placas mais uns 8 ou 10 quilômetros. E depois segue estrada de chão de novo, 80 quilômetros até chegar em Rurópolis. Isso aqui, à noite, vai virar um atoleiro sem fim, viu. Chuva é doida, é muita lama. Olha só. Quando parar a chuva, que os veículos começarem a passar aí, que vai... Olha só. Aqui, ó. Eu tô a 30 por hora. Não tem como andar devagar aqui. Vou ficar parando. Tem uma caminhonete ali atrás, acho que é o cara do fogão. Vem com o fogão em cima do... Dá a caminhonete lá. Olha só o lamaçal, velho. Você tá doido, velho. Ó, logo ali à frente já é o asfalto. De onde tá a carreta até aqui, são aí... Tem um número que eu tenho marcado aqui pra ver a colômetragem, mas não dá um quilômetro, não. Ali já tá no asfalto. Aí, o cara tá praticamente dentro da cidade e vai ter que dormir ali, porque ele não sai dali mais hoje. Muito difícil. E é isso aí. Amanhã tem previsão pra mais 90% aí de chuva, marcando. Se cair aí, vai embaçar tudo novamente. Olha aí, estamos no asfalto já. E, ó, em direção de Rurocos aí, muita chuva. Não sei se tá chovendo no chapadão, né? Mas, se tiver pegando essa chuva lá também, vai dar uma travada boa. E, ó, em direção de Rurocos aí, vai dar uma travada boa.